Pô, Raquel, desculpa. Tudo bem, Paul. Agora eu entendo tudo. Ask, do you understand? Você entende? Say, I don't understand. Eu não entendo. Say, now I understand everything. Agora eu entendo tudo. Agora eu entendo tudo. Raquel, você gosta de caipirinha? Claro que eu gosto de caipirinha. Garçom, again, notice the use of, de, with the verb, gostar. Say, of course I like caipirinhas. Claro que eu gosto de caipirinha. Claro que eu gosto de caipirinha. Garçom, mais uma caipirinha aqui pra minha amiga aqui, por favor. Say, one more drink. Mais uma bebida. Garçom, mais uma caipirinha aqui pra minha amiga aqui, por favor. E a entrevista com Francisco? Ele é muito simpático. Agora eu conheço melhor a cultura da ilha, com certeza. Que bom. E você tem muitas coisas pra escrever sobre a ilha? Sim, tenho certeza que vou escrever um artigo muito interessante. É mesmo. Say, I'm going to write about the island. Eu vou escrever sobre a ilha. Ask, what are you writing about? Sobre o que você está escrevendo? Now ask, what are you talking about? Sobre o que você está falando? Tenho certeza que vou escrever um artigo muito interessante. É mesmo. O Francisco tem uma história muito interessante. E tem fotos boas? Tenho. Vou te mostrar mais tarde. Say, I'm going to show you later. Eu vou te mostrar mais tarde. E tem fotos boas? Tenho. Vou te mostrar mais tarde. E a sua amiga? Onde ela está? Eu estou trabalhando agora. No outro lado da ilha. Say, I'm working. Estou trabalhando. Say, I'm working in an office. Estou trabalhando num escritório. Num. Num. Numa. Numa. The other side. O outro lado. O outro lado. Say, the other side of town. O outro lado da cidade. O outro lado da cidade. No outro lado da ilha. I'm working in an office on the other side of town. Estou trabalhando num escritório. No outro lado da cidade. Estou trabalhando num escritório. No outro lado da cidade. E a sua amiga? Onde ela está? Eu estou trabalhando agora. No outro lado da ilha. Obrigada. Num restaurante. É longe daqui? Não é longe não. Vamos pra lá comer? Sim, vamos. Eu quero conhecer o outro lado da ilha. Calma amigo. Só depois da caipirinha. Saúde. Saúde. Tchau, tchau.